A chuva que caiu durante o mês de outubro não tirou a alegria e a descontração dos turistas e blumenauenses que estiveram por aqui. Mas, segundo os organizadores, cerca de 80 mil não vieram para a festa em função das previsões climáticas. Mesmo assim, a Oktoberfest 2015 registrou um lucro de 1 milhão 876 mil 413 reais e 73 centavos. O anúncio foi feito numa coletiva com a imprensa. De imediato, a Oktoberfest já contribui com a cidade, gerando renda, empregos, oportunidades, movimentando a economia, fazendo assim através do movimento econômico gerado pelo turismo, uma alavancagem de desenvolvimento econômico, social e humano que é muito importante. E esse resultado vai ser reinvestido na magia de Natal, na Vila de Páscoa, no Réveillon, na Camminhada, em tantos outros eventos que são importantes para a comunidade, gratuitos à comunidade, abertos à comunidade, como opções de lazer para a comunidade, para suas respectivas famílias e como também investimento no Parque Vila Germânica para receber mais melhores eventos, para receber melhor a comunidade e para ter também a capacidade de gerar ainda mais o turismo de negócios que movimenta a economia e gera resultados positivos para toda a cidade. Simultaneamente ao resultado da festa, foi apresentada também uma pesquisa encomendada pelo Parque Vila Germânica. Suas informações serão utilizadas para pautar o evento do ano que vem. Quando a gente pede uma avaliação geral da festa, a gente tem 98% das pessoas com avaliações positivas quanto a festa como um todo. Mas quando a gente vai indo item por item, a gente tem outros números também igualmente interessantes, como é o caso da avaliação de setor por setor. A estrutura geral da festa para 57% das pessoas é ótima e o setor novo, o Eisenman, para 60% das pessoas é ótimo, enquanto que os demais setores ficam em uma casa de 50%. Então, houve uma expectativa com esse setor e ela foi muito bem atendida. Todos elegeram ótimo, nem um bom, mas um ótimo mesmo. E a gente tem várias outras avaliações positivas, a qualidade das bebidas e a variedade das bebidas também, foi dois itens de maior destaque, seguido da gastronomia. A pesquisa também mostrou variações, principalmente no que diz respeito aos banheiros femininos e fraudário. Na infraestrutura, isso está faltando sim. Nós vamos aumentar o número de vagas para sanitários femininos, com espaço para maquiagem, com um grande fraudário e com espaço também para amamentação das crianças. Vieram muitas famílias com crianças pequenas e precisando de um lugar também para amamentação. Na oportunidade, foi apresentado o cartaz oficial da festa para o ano que vem. O presidente do Poder Legislativo foi convidado e acompanhou a divulgação dos números da Oktoberfest 2015. O resultado financeiro é extremamente positivo e o mais importante disso tudo é o investimento desse resultado revertido para a comunidade e para a população. Revertido na Vila de Natal, revertido na festa de Páscoa da nossa cidade e nas demais ações que beneficiam a comunidade. Esperamos poder continuar nas ações também de prevenção que o Ricardo tem intensificado e eu quero parabenizar aqui de novo o Shopping Metro Sem Álcool e outras ações que ele tem desenvolvido. Estamos conversando em outras ações e outros encaminhamentos com ele e é importante podermos estar aqui para poder ver o resultado e também o encaminhamento dessas decisões. E aí